Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Minecraft, nosso terceiro episódio da série, e no episódio de hoje eu chamei alguém para me ajudar. Duvido alguém descobrir quem é que está aqui atrás de mim. Mas antes disso, antes disso, eu queria dar um recado para vocês. O segundo episódio da série saiu, já fez uma semana já que saiu o episódio e, mano, não bateu nem 300 visualizações. Bateu nem 300 visualizações. Então o negócio é o seguinte, vou ser sincero com vocês, se não pegar pelo menos 300 views por episódio, cara, não tem como continuar com a série de Minecraft, gente. Eu sei que tem uma galera aí que quer que continua e tudo mais, mas infelizmente, se não tiver engajamento no canal, eu não tenho o que fazer. Como vocês sabem, é um jogo novo no canal, é um jogo novo para mim, eu ainda estou aprendendo as coisas. Eu estou indo com calma, eu também não posso ficar colocando os burros na frente, sair copiando um monte de coisa por aí sem entender o que eu estou fazendo. Então espero que vocês entendam que, tipo, tem que ter um certo engajamento da parte do público também, entendeu? Porque senão não vale a pena para mim fazer, porque são episódios trabalhosos, gravar em Minecraft não é simples. Depois dá um baita trabalho na edição também, porque muita coisa tem que ser cortada, muita parte de andar por aí tem que ser cortada, parte de mineração tem que ser cortada. Então eu conto aí com a ajuda de vocês aí nos likes e nas visualizações. Se esse próximo episódio aqui ele não bater 300 visualizações em 48 horas, infelizmente, eu vou ter que cancelar a série, beleza? Então, isto posto, tá? Vamos lá. Deem boas-vindas aí ao nosso amigo Gabriel Balardin, que tá de Gabriela Balardina. Você é uma bichona! Fala aí, galera, tranquilo? É, o piratão é assim mesmo, vamos que vamos. Tá na versão PPP2 aí, tá? O meu Minecraft é o original, mas o dele é o PPP2. Se alguém souber aí se dá para mudar a skin dele aí, deixa aí nos comentários, dá a dica aí, porque a gente não faz a mínima ideia como é que dá para fazer isso, se dá para fazer isso, né? É, tá bom. Beleza. Bom, vamos lá. O negócio é o seguinte, pessoal, eu fiz algumas mudanças, algumas alterações aqui, eu terminei minha plantação de trigo, a plantação de trigo tá pronta, né? Só colher ali. A criaçãozinha de vaca já tá no esquema ali, mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo é essa área aqui, ó. Vamos lá, vamos descer lá. Descer lá na minha mina, mostrar para vocês o que eu aprontei lá embaixo. Isso aqui eu fiz tudo sozinho, tá? O Gabriel, ele tá vindo agora aqui para gravar comigo. Eu abri o chunk lá... Eita, tomei uma paulada aqui. Eu abri o chunk inicial. O Gabriel também tomou o mesmo dano que eu. Eu abri aquele chunk inicial lá para trabalhar aqui dentro, né? Abri toda a área aqui de fora, dei uma minerada em volta, separei aqui as caixas com os baús, né? Cada um com o seu minério. Tá? Comecei já a cozinhar algumas pedras. Então tem pedregulho, tem pedra, tem pedra lisa já aqui, já no esquema para a gente começar a construir nosso castelo, né? Se eu for continuar com a série, né? Aqui já tem as pedras pedra já no esquema aqui para puxar. Deixa eu até puxar um pouquinho aqui. Beleza. As fornalhas que eu coloquei aqui. Qual que era a minha ideia que eu tava comentando com o Gabriel aqui agora há pouco aqui para esse episódio aqui? Eu tava pensando nessa área aqui em fazer uma fornalha automática, né? Mas pequena, porque eu não tenho muito material. O que eu tenho que eu consegui juntar aqui foi um pack meio de ferro e 36 ali de ouro, né? Para fazer os trilhos e tal. Eu sei que tem maneira de fazer a fornalha automática com gelo, com água. Galera, eu sei, eu tô ciente de tudo isso. Não precisa nem comentar, tá? Eu sei que tem formas muito boas de fazer a fornalha automática, muito eficientes, que a fornalha vai funcionar muito mais rápido, mas no momento atual eu não tenho como fazer, tá? No momento atual eu não tenho como fazer. Eu tenho que ir atrás de material para fazer grande. Eu preciso de muita coisa, eu preciso de gelo, entendeu? Eu não tenho picareta aí com toque suave, eu precisaria encantar, beleza? Então a minha ideia para esse episódio é dar uma explorada aqui em volta, ver o que a gente encontra em volta. O Gabriel vai me ajudar a fazer isso. Inclusive, Gabriel, vem aqui, pega aqui uns ferros aqui e faz um set para você aí que eu já tô full iron já. Faz um set aí para você full iron também, faz o peitoral. Você já tá de bota? Peitoral, calça e capacete. Faz aí para você. Então, aí vocês me perguntam, como é que você cozinhou tanta pedra, Marcio? Eu cozinhei assim, ó, na base da lava. Então eu fiz aqui vários baldes de lava e eu ia e pegava a lava aqui em cima. Pegava não, pego ainda, né? E agora eu dei uma paradinha na mineração. Aqui, ó, o que eu fiz aqui? Isso aqui tudo era lava. Eu só fui pegando com os baldes e levando lá para baixo e colocando para para cozinhar as pedras. Aí você me pergunta, aí, qual que foi o resultado dessa sua mineração aí? Bom, para o lado de cá, eu abri na mineração padrão, né? Dois espaços entre cada um, né? Entre cada entrada. O de cima eu cavo dois de altura e o de baixo eu cavo três de altura. Desse lado aqui, eu escavei dois chunks. Deixa eu abrir meus chunks aqui para vocês verem. Desse lado aqui, eu escavei dois chunks. Isso, eu apertei o B, né? É G. Aí, é G. Deixei a parte de... Como é que é o nome? Hitbox aberto. Ó, e aqui são dois chunks. Então essa área que eu escavei, ela com dois blocos de distância. Achei ferro, achei ouro, né? Lápis lazuli, essas coisas. Então para cá não deu muito bom a escavação. E aí eu fiz desse lado aqui, eu fiz a escavação em três blocos. Então vocês podem ver que cada entrada está separada por três blocos. Aqui deu bom. Desse lado aqui deu bom. Vocês verem aqui, ó. Aqui eu achei bastante diamante. Logo de cara aqui colado, ó. Tinha bastante diamante. Aí eu continuei escavando para frente. Consegui bastante minério aqui. Nessa área que eu já não achei mais diamante. Mas aqui, ó. Aqui eu achei mais diamante, ó. Tem mais diamante aqui nessa parte aqui. Lá em cima tem mais diamante ainda. E aqui tem mais diamante também, ó. Cadê? Lá na frente, ó. Aqui, ó. Então eu já estou deixando tudo separadinho aqui para quando tiver a picareta com fortuna, né? Por enquanto eu ainda não tenho. Aí tem bastante. Um chunk é um dos grandes aqui, ó. De oito diamante esse aqui, ó. Então, por enquanto, eu não vou mexer com isso aqui mais com escavação. Eu já tenho já descoberto já os... Isso eu fiz tudo sozinho, tá? O Gabriel entrou aqui agora hoje para eu gravar esse episódio aqui comigo. Eu queria começar esse episódio aqui dando uma explorada. A minha ideia era, pelo menos, encontrar o slime. Para a gente já, quando for fazer os pistões, já ter um slimezinho garantido. Então a minha ideia principal aqui era dar uma explorada para encontrar o chunk do slime. Ou pelo menos próximo de onde ele dá spawn. Para a gente ter um lugar onde pegar o slime. O pessoal no episódio passado deu as dicas a respeito dos villagers e eu percebi que meus villagers realmente sumiram. A maior parte deles desapareceu. Então o que eu fiz? Eu chamei o Gabriel para me ajudar aqui. A gente prendeu um villager aqui. Aí eu já dei a profissão para ele. Ele está como fazendeiro esse aqui. E o outro villager, ele está preso lá do outro lado. E eu acho que é o que compra carne de zumbi. Ele está aqui. Está preso. Está de boa. Gabriel, pega duas camas aí. Faz favor. Ah, tem outro villager aqui, Gabriel. Achou? É o ferreiro. Ele vende uma espada de ferro encantada por 13... Ele compra 15 carvão por uma esmeralda. É caríssimo, né? Caríssimo. E ele vende a espada de ferro. Ele é novato, né? É o armeiro novato. Eu queria prender ele também. Será que dá para prender ele aqui? Então, eu dei profissão para eles porque o pessoal falou que precisava dar profissão para eles não sumirem. Mas eu acho que eles sumiram porque eles são burros mesmo. Vamos ver se eu consigo prender ele aqui. Você está prendendo ele dentro da casa? Prendi ele aqui dentro do lugar onde ele trabalha. Pronto. Está preso. Está aqui. Acho que não tem como ele sair daqui, não. A minha ideia é dar uma explorada para ver se a gente acha uns templos, acha umas coisas para a gente começar a evoluir, tá ligado? Essa é a minha ideia inicial. E aí a gente vê, dá uma explorada e depois volta e vê se dá uma semi-automatizada aqui nessa fazenda aqui de trigo. E mexe lá embaixo um pouquinho com o carrinho lá para fazer a fornalha automática lá, semi-automática. Está com bife aí? Quantos bife você tem? Estou com 19. Ah, então está de boa. Estou com 20. Beleza, vamos sair. Vamos explorar para lá. Vamos começar por aqui, passando aqui pela vila. O pessoal falou que os villagers não somem depois que eles têm profissão e eles estão presos aqui, então eles não vão morrer. Todos estão presos, todos estão guardados. Então beleza, vamos embora. Vou sair por esse lado aqui. A coordenada da vila está marcada, é menos 330, 170. Deixa eu anotar aqui no chat. Menos 330, 170, que aí não tem como se perder. E vamos embora. Está atrás aí? Estou atrás. Beleza, vamos embora. Tem uns bichos por aí, então fique esperto. Está de noite, né? É, já vai escurecer. Vamos à noite mesmo. A gente vai matando os bichos, vai pegando as coisas. Vou pegar a pena da galinha aqui. Tem uns burros aqui atrás. Acho que ele dropa coro, né? Esse burro aqui. Não sei. Tem mais vaca aqui. Você acha a boa ideia ir à noite ou dormir? Tanto faz. Vamos nessa direção aqui à noite. Vai ter mais aventura à noite. É, vamos nessa direção aqui, então, à noite mesmo. Não dormir não. Caramba, pior que essa floresta aqui é mata fechada, hein, mano. Opa, tem um aqui já. Tá usando o escudo, não, pô? Tentando acertar o bicho. Aí, boa. Nossa, tomei uma paulada aqui mesmo levantando o escudo. Perdi quatro corações. Fechou. A gente tá indo pro... Que direção que a gente tá indo? A gente tá indo no eixo... Y. Não, no eixo Z. A gente tá indo pro menos... No eixo Z. Então é pra cá. Ó, aqui é outro bioma já. Tem mais ali. Tem aranha. Traz você, Gabriel. Você tá com lag? Não. Tô vendo você tomando um... Tô no couro mesmo. Tô tomando um couro aí da aranha. Não, eu perdi só dois corações, tô tentando me defender. Ah, tá. Então, beleza. Eu acho que deu certo, levei algumas porradas. Fechou. Ó o Creeper. O Creeper que é o problema, hein, mano. É, eu tô... Tá muito escuro, velho. Tá difícil de ver. Tá, então vamos dormir, vai. Arregou. Põe a cama aí e vê se dá pra pôr a cama no chão e dormir, vê. Vê se vai ser possível. Eu consegui. Deitou. Beleza. Arregamos, arregamos. Arregamos. Arregamos, não deu. A gente não vai arriscar, não. Deixa eu ver que direção que a gente tá indo. A direção é pra cá, Gabriel. Continua a linha reta pra cá, vamos ver. Que a gente encontra pra esses lados aqui. Não encontrou nenhuma estrutura. Ah, encontramos sim. Acho que aquilo ali é uma estrutura. Eu te perdi de vista. Pô, não é possível. Você tava do meu lado agora? Aqui, tá. Cheguei você, beleza. Tava ali nas vacas. Pega aí seu barquinho e vem comigo que eu acho que já encontrei alguma coisa aqui, ó. Caramba, pior que se tivesse... O que aconteceu aqui, mano? O normal pagou o do medro aqui. Ah, ele puxou... Ai, caramba. O bloco de magma, ele puxou meu barco pra baixo. Aí, beleza. Aqui é meu barco de volta. Deixa eu ver o que tem nesse baú aqui. Picareta de ouro. Um toque suave. Nossa, que sorte, mano. Não, não é sorte, porque é de ouro. Mas veio obsidiana. Veio três obsidiana. Três obsidiana. Um isqueiro. Uma bola de fogo. Silex. E uma picareta de ouro. E um baú. Ó, já liberou a... Tá apanhando aí. Tá apanhando, tá apanhando. Sai daí, mano. Você tá pisando em cima. Aí, ó. Tem um bloco de ouro aí, ó. Tem um bloco de ouro aqui, ó. Minera o... O bloco de magma. E aí a gente... O bloco de ouro... Tem que ser com o diamante, será? Não, não. Pode ser esse aí mesmo. Ele cai normal. Você tá apanhando aí, mano. Você vai morrer. Você vai morrer. Só ir aqui, pegar um ar. Só pegar os blocos de ouro mesmo. O bloco de magma já tem. Então, disseram que também vem a areia das almas. Mas você gosta de pisar disso aí. É uma pegadinha mesmo, né? Ele puxa pra baixo. Que doido. É, e a areia das almas empurra pra cima. Eu não sei como é que funciona o esquema dos slimes. Se eu não me engano, eu ouvi dizer que os slimes, eles... Eles têm um chunk específico pra nascer. E parece que a altura é só abaixo do nível 40. Mas eu já vi slime na superfície. Então, tipo, eu não sei dizer se é verdade ou não. Tá ligado? Eu já vi uns desse por aí, mas bem na cagada mesmo. Eu já encontrei dentro de caverna e já encontrei na superfície em outros mapas. Esse aqui é um bioma de flor, ó. Nossa, minha espada tá no osso. Tá, eu consigo fazer outra espada de boa. Tem coelho aqui. Olha ele na linha reta aqui. Tem abelha. Peraí, eu posso pegar a colmeia. Não posso? Eu tenho o toque suave na picareta aqui. Cadê a colmeia delas? Eu acho que pra pegar a colmeia precisa de toque suave, eu acho. Achou a colmeia? Procurei. Não achei, vamos lá. Se achar a colmeia, eu acho que precisa de toque suave. Eu acho que tem bastante vaca aqui, meu Deus. Tinha abelha aqui. Cadê a colmeia delas? Aqui pra trás é outro bioma. Então não pode ser. Então só pode ser pra cá então mesmo. Ver se encontra alguma colmeia. Tá, se não encontrar também não tem problema. Caminha por aqui mesmo, linha reta. Outro portal aqui, Gabriel. Outro bloco de ouro. Ai! Nossa! O que eu fiz, mano? Era um bloco de ouro, Gabriel. Olha o baú aqui. Uma espada com durabilidade 2. Ó, já tenho 4 blocos de obsidianas. Dá pra fazer a mesa de encantamento sem precisar minerar. Só que eu tô com um monte de lixo aqui. Os cachorros. Cachorro tem osso aí? É carne ou é osso? Eu tenho osso aqui. Será que é osso? Carne, ó. Ele fez coraçãozinho pra mim, ó. Carne? É, carne frita. Quando ele fica de seguida? Dá o... Dá o... Joga o osso no chão aí pra mim. Fez coraçãozinho. Eu não sei como é que funciona. Eu acho que tem que tirar o escuro. Cachorrinho? Aê! Aê! Amigos para sempre. Você tem mais osso? Tem. Ah, então beleza. Então, eu acho que primeiro tem que dar a carne. Se fizer coraçãozinho, você dá o osso. Aê! Agora dá o osso. Osso. Amigos para sempre. Aê! Boa! Cada um tem um cachorro. Ele vai seguir? Ele vai seguir? Deveria, né? Não vai? Não sei. Eu não sei também. Eu acho que deveria. Ele tá sentado aqui, não tá fazendo nada. O meu também. Tá lá sentado, não tá fazendo nada. Aperta o botão direito nele que eu acho que ele levanta. Ah, é verdade. Ele levantou. Ah, tá vindo. Agora ele tá vindo. Agora ele tá seguindo. Beleza, temos cachorros. Pra que serve? Não sei. Não sei. Será que se eles atacarem os bichos, tá ótimo? Eu acho que eles atacam, sim. Eles atacam. Bastante válido. Nós já estamos em menos 1531. Vamos ir até menos 2000? Gabriel, estamos em menos 2000 já, mano. É, não achamos nada, mano. Não achamos nada, nada, nada. Não, na verdade a gente achou dois... É, conseguimos obsidiana, né? Já dá pra fazer a mesa de encantamento. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra base. Voltar pra base. A gente voltou com obsidiana, voltou com isqueiro, voltou... Um cachorro... Vamos voltar pra base. Vamos voltar. Aí, pessoal. Na volta, tava voltando aqui, ó. Encontramos uma... Ô, Gabriel. Eu não sei se pode tirar direto com a picareta, mano. Eu ouvi dizer que tinha que colocar uma fogueira embaixo. Fogueira? Fogueira? É. Isso me faz um incentivo. Eu não quero arriscar, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma fogueirinha aqui. Eu tenho material pra isso. É onde é aqui, ó. Fogueira embaixo. Fogueira embaixo. E agora tira com a picareta de toque suave. Toque suave. Peguei, peguei, peguei. Eu não sei pra que serve a fogueira embaixo, pra falar a verdade. Eu tô só... Papagaio de pirata, tá ligado? Ah, não. Isso aí é por causa da fumaça. Papagaio de pirata. É, então, a fumaça eu tô ligado na vida real. É, é isso aí mesmo. Por isso que eu uso a fogueira, então. Beleza, vambora. Agora a gente tem a... Vou embora agora. Essa coméia eu uso pra quê? Pra plantação. Dá pra usar ela na plantação. Aí a gente coloca ela lá. Aí eu acho que começa a nascer abelha. E aí as abelhas polenizam as flores. E quando elas passam por cima da plantação, elas aceleram o crescimento da plantação. Ah, legal. É uma outra mecânica. Pra fazer plantação. Gabriel, me ajuda aqui, Gabriel. Tem uma bruxa aqui tacando poção em mim, mano. Tô envenenado. Matei. Matou? Matei na flechada. Uã? Brabo, hein? É. O cachorro vai morrer. Ixi, mano. E agora? Eu acho que eu vou morrer também. Minha vida. Aí, voltou. Voltou a minha vida. Ufa. O cachorro tá... Ela dropou alguma coisa. Eu não consigo pegar. Tô cheio de lixo, pão. Pegou? Peguei. O que que é? É um pozinho que é... Ah, dropou açúcar. É a casinha da bruxa aqui, mano. A gente passou por ela e não viu. É a casa da bruxa. Tem um spawn fixo de casa de bruxa em bioma de pântano. Eu já li sobre isso. Um negócio aqui. É um caldeirão, né? Acho que é um caldeirão. Pegar ele. Beleza, galera. Chegamos aqui. São os e salvos. Resultado da nossa exploração. Bosta nenhuma. Achamos uma picareta com toque suave. Pelo menos deu pra pegar a colmeia. Deu pra pegar uma colmeia. Umas barras de ouro. Deu pra pegar obsidiana também. Um pouco de argila. Eu acho que a argila tem que cozinhar, Gabriel. Tenho quase certeza. Cozinhar. É, tem que cozinhar a argila. É meio que automático pensar isso, né? Porque a argila, ela sempre é cozida, né? Pra fazer a cerâmica, né? Conseguimos dois cachorros. E como a gente conseguiu trazer eles de volta pra base, vamos deixar aí pra vocês a missão aí nos comentários de dar um nome pra esses cachorros. Acho que dá pra pintar eles, viu, Gabriel? Olha, isso é legal. É, mas eu acho que é a coleira que dá pra pintar. Ele não. Acho que a coleira dá pra pintar. Então deixa aí nos comentários aí os nomes pro cachorro que a gente vai escolher o melhor. Ó o zumbi vindo aqui, mano, no meio da base. Vou comer alguma coisa aqui que eu tô com fome. Olha! Então, Gabriel, o negócio é o seguinte. Eu quero fazer uma plantação exatamente igual a que eu fiz lá. Pra isso, preciso de muito espaço aqui nessa área aqui. Então acho que a gente vai ter que dar uma... Uma planada aqui nesse terreno aqui, ó. Vou fazer uma pá pra mim aqui, então. Faz uma de diamante logo. Diamante? É. Pá? É. Vai lá embaixo, escava um diamante e faz uma pá. Tá bom. A gente já podia começar a pensar agora que... Já tem todos os itens pra fazer a bancada de encantamento. Já podia tentar encantar uma já. Uma picareta com fortuna 3. Já podia tentar, já. É... Então o que eu vou fazer? Então não vamos fazer essa plantação inteira, não. Só vamos fazer a automação dela aqui de... Pra... Pra colher, né? Então se aqui vai ficar a alavanca, então... É dois blocos. Seria o quê? Três blocos, né? De profundidade, porque aí... É, três blocos. Se eu escavar aqui em linha reta, eu vou acabar dando de cara com a água, né? Ih, caramba. Tem uma caverna aqui embaixo. Peraí, deixa eu cobrir isso aqui. Cadê? Aqui. Tô ouvindo só seus passos aí em cima, hein? Aí, peraí. Então... Essa aqui é a altura, então essa aqui não pode sair. Aí, beleza. Desce mais um, então, né? É, não. Aqui é só passar pela lateral, então, ó. Aí, ó. Caramba! Tem uma cavernona aqui embaixo. Aí. Beleza, essa aqui é a altura. Então, é... Gabriel, vai lá embaixo no baú lá, faz favor. E pega headstone. É só headstone mesmo, eu acho. Oh! Me prendeu aqui? Eu usei pra subir. Que filha da mãe! Só quebra aí, só quebra aí. Filha da mãe? Headstone, o que mais? Deixa eu subir aqui, peraí. Só headstone. Que a bancada tá aqui já. Fazer uma alavanca, fazer um pistão. Peraí, deixa eu ver o que que vai aqui pra fazer o pistão, que eu não sei. Pra fazer o pistão vai pedregulho, ferro eu tenho, headstone e madeira eu tenho. Pedregulho... Pedregulho... É, deixa eu fazer a madeira aqui primeiro. Madeira, traz pedregulho e headstone. Pedregulho e headstone. É, traz um balde de magma aí também. Eu tô sem balde aqui. Tá nesse baú de frente com as fornalhas aí. Baú de frente com as fornalhas. É, deixa eu fazer uma alavanca. O que que vai a alavanca? Acho que vai pedregulho também. É, acho que vai pedregulho pra fazer a alavanca. Tô subindo. Faz aí. Eu acho que essa fazendinha aqui eu vou ter que tirar pra gente poder trabalhar lá embaixo. Essa aqui, ó. Tem que tirar. Poder descer lá e trabalhar lá embaixo. Beleza. Vou jogar no chão aqui, ó. O pior não é nem isso. O pior é que... Pega aí. Cadê? O baúzinho de lava. Vou fazer a lavinha infinita aqui? A água? A lava infinita? Não, lava infinita não tem. É só a água. A água tá aqui, ó. A água infinita aqui, ó. Só pegar o do meio. A lava não faz o mesmo esquema? Não, se você jogar a lava aqui no meio, vira obsidiana e a gente não tem picareta pra quebrar. Faz um buraquinho aqui, ó. Joga aqui, ó. Aqui, ó. Eu digo fazer esse... Joga a lava aqui. Não, não tem lava infinita no jogo. Só água. O esquema da lava não funciona na... O esquema da... Não funciona. Os dois são diferentes. Cadê? Você tá com o baú? Tá comigo, pô. Eu joguei aí e perguntei. Uma besta mesmo. Aí, beleza. Aí, peguei. Deixa eu fazer ali agora o pistão. Vou semi-automatizar isso aqui. Então eu quero um pistão... Por que que não dá pra fazer? Porque precisa de... Ah, não. Porque tava no lugar errado. De um pistão, pelo menos por enquanto. Um pistão. Pedregulhos já me deu já, mas eu vou usar pedra pra ficar mais bonitinho. Podia usar pedra aí. Pega o pack de pedra lisa lá, Gabriel. Pedra lisa? É, ela tá embaixo da pedra. E tá embaixo do pedregulho. Deixa eu fazer uma tocha de redstone. Hã, por que que não dá pra fazer? Eu tenho graveto? Não, não tenho graveto. Tá explicado. Por que que não dá pra fazer? Graveto. Tocha de redstone. Aí isso aqui vai funcionar assim. Agora eu tô contigo... Fui aqui. Isso aqui vai funcionar... Pera aí, acho que a tocha tem que ficar aqui, ó. Acho que a tocha tem que ficar nesse daqui de cima, pro pistão ficar em cima da tocha. É verdade, então esse bloco aqui tem que sair, ó. Caramba, eu acho que tem que tirar uma boa parte disso aqui, viu, Gabriel? Eu não lembro como eu fiz lá. Se eu colocar a tocha aqui, não vai adiantar nada. Eu tenho que pôr o pistão um pra cima. Imagina, não tem bagulho pra fazer pistão ainda. Não, tem. O pistão já tá comigo. Não tem pistão grudento. Não tem como. Pistão grudento não tem como ainda. Eu tô com as pedras lisas. Tá, pera aí. Eu vou ter que mudar esse esquema aqui, porque a altura correta disso aqui... Na verdade é aqui, ó. Então eu tenho que primeiro fazer o sistema pra depois... É, não posso plantar antes. Eu tenho que depois refazer de novo isso aqui, ó. Porque o pistão vem aqui em cima, ó. Por que o pistão não tá? Aí, pronto, aí. Beleza. Aí aqui... Ele tá ativado, né? É. Cadê a pedra lisa? Pega aí no chão. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí, 20. É... Aqui. Aqui. Pera aí, tá uma coisa errada? Não sei, eu não lembro. Não, tá certo, porque a água vai ficar em cima do pistão. Quando o pistão cair, a água vai espalhar. É isso mesmo. Então, aqui é mais um. É assim, ó. Nem precisa ser quadradão, assim, na verdade. E aqui fica a água. E aí, quando ligar a alavanca lá... A água cai. A água cai e tira tudo. E as coisas ficam na borda? Peraí, deixa eu só tirar aqui. Ficam. Por enquanto vai ficar na borda. Depois a gente faz alguma coisa pra escoar. A gente faz um sisteminha com água. Pra escoar essa água. Ó. Aqui já tá no esquema. Então... É, então. Mas vou ter que abrir mesmo. Não tem jeito. Caramba, tem um zumbi aqui, berrando aqui. Tem que colher mesmo. E tem que abrir essa lateral aqui, pelo menos, ó. Por causa da altura. Porque isso aqui sai. Peraí. Cuidado aí. Ai, caramba. Peraí que eu tirei demais aqui. Aí, isso aqui sai. Sai. Mano, eu não lembro como eu fiz. Será que eu coloquei dois... Mas não é só descer aí o pistão agora, Marcelo? Já tá pronto, né? Não, não tá pronto. Porque eu tenho que ligar o sistema em alguma coisa que dá o start. Mas eu acho que é assim, ó. Eu acho que é assim, ó. É, só botar uma alavanca aí, pronto. Não, a alavanca vai ficar no meio. Eu acho que é assim. Porque aí pode passar por baixo da alavanca esse redstone aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar esse bloco aqui, que ele tá me atrapalhando a minha visualização aqui. Mano, eu juro que eu não lembro como eu fiz. Mas se aqui é o ponto, então a alavanca ela fica aqui, ó. Então, este bloco aqui... Ih, rapaz. Seria isso aqui. Porque se aqui ainda vai mais um bloquinho, a alavanca ficava desse aqui. Não, não. Não é isso, não. É isso aqui mesmo, ó. A altura é essa aqui mesmo, ó. E aí vai um bloco... Vai uma redstone ali embaixo. Um bloco aqui. Vou fazer a alavanca. Cadê? Alavanca. Depois a gente testa com o botão também. Ó, vou fechar agora com... Com terra. Fecha, fecha. Fecha e fecha. Peraí, deixa eu subir aqui e vou te dar as honras de testar. Vamos ver se funciona. Vai, vira a alavanca aí. Beleza. Acertou. Aí sim, hein. Aí, deu bom. Deu bom. Tá bom. Semi-automática. Agora eu tenho que plantar de novo. A academia inchada tá aqui. Deixa eu já fazer o esqueminha aqui. Depois a gente vai fazer ela naquele esquemão lá. E repetir... Ih, caramba. Não tirou aqui por quê? Falhou? Faltou um aqui no cantinho. Deve ter... Deve ter bugado aqui o cantinho. Deixa eu já pegar aqui também a semente pra te ajudar a plantar de volta. Infelizmente o plantio tem que ser manual. Depois a gente faz uma com o villager plantadinho de novo. Perfeito. Tá semi-automática. Vou tirar até as beiradinhas aqui. Porque não precisa das beiradas. Ah, que da hora. Ele cai como pedra lisa de novo. Eu achei que caía como pedregulho, mas não. Só cair pedregulho se bater em pedra. Dá pra fazer também com o ejetor. Não sabia? Não sabia. Dá pra fazer com o ejetor também. Tinha que pegar a alga. A gente passou por alga e não pegou. Alga? É. Pra que alga? Pra transformar esses blocos de água corrente em bloco de água mesmo. Porque aí funciona a areia das almas e o bloco de magma. O bloco de magma puxa pra baixo e a areia das almas empurra pra cima. A gente planta a alga aqui embaixo e usa a bone meal nela até ela ficar lá no topo. A bone meal é a farinha de osso. Eu tenho nível pra fazer dois encantamentos já. Dois. Ok. Pera aí. Pra pegar o... É. É o sorte, né? Que tu quer. Pegar aqui as canas de açúcar, papel. Vamos subir lá. Porque eu vou fazer lá em cima. Eu não vou fazer aqui embaixo, não. A mesa de encantamento. Aqui, ó. Eu tenho alga, sim. Não, né? Pode ficar tranquilo. Eu tenho alga. Então a gente precisa do quê pra fazer a mesa de encantamento? Precisa... Vamos lá. Mesa de encantamento. Tá na mão. Eu vou colocar ela... Cara, eu... Provavelmente aqui por cima aqui, ó. Perto da entrada da mina. Colocar ela por aqui, ó. Aí, mesa de encantamento. Agora, as estantes. Ó, vamos finalizar esse episódio com a mesa de encantamento full, hein? Aí sim, hein? Caramba. Não esperava por isso, não, nesse episódio aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que fazer... Tá escurecendo. Eu tenho que dar um espaço de distância. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, treze, quatorze, quinze. É estranho, mas tá bom. O importante é o encantamento máximo. Tem que pegar mais três diamantes pra encantar a picareta. Ou pode encantar de ferro, né? Pode vir também fortuna no ferro. Mas eu queria que a primeira tentativa fosse no diamante. Queria mesmo. Vamos tentar? Nada a ver no diamante, eu acho. Tentar a primeira no diamante já direto? Aham. Pode ser um baita prejuízo, hein? Será? Já foi, já escravei. Pegou o lápis aí? Vou pegar, vou pegar. Eu posso fazer dois encantamentos. Vamos lá. Primeira tentativa. Enchantamento level 30. Bota o lápis ali. Bota aqui. Ela tá dando durabilidade 3. Ela tá mostrando, mas pode vir mais status. Pode puxar? 3, 2, 1. Foi. Toque suave, eficiência 4 e durabilidade 3. Com esse toque suave a gente pode pegar gelo. Dá pra pegar gelo. O toque suave. Beleza. Não foi tão ruim assim. A gente não pode usar o toque suave e a fortuna nunca vem junto. Elas são excludentes. Tá, agora eu vou fazer uma de ferro. Vou fazer uma de ferro e vou encantar de novo. Ela tá marcando fortuna 2. Vai dar ruim. Ela tá marcando fortuna 2. E aí? Vai ou não vai? Não sei. Fortuna 2 com interrogação. Quer dizer que... É, com interrogação. Tenta, tenta a sorte. Vai perder muita coisa? Vou perder 3 níveis. Tenta. Pega ele nas vacas depois desses níveis. Eficiência 4 e fortuna 2. Foi bom. É, não foi ruim. O que pode fazer agora? Pegar isso com eficiência 2. Eficiência 2. Eficiência não. Com fortuna 2. Descer lá. Pegar mais 3 diamante. E fazer mais uma picareta. Escavar mais esses 3. Então eu vou escavar 3. Vamos ver quantos vai dar. Escavei 3. Deu 4. Deu 1 a mais. Eu tenho graveto? Não. Mas eu faço. Então vem aqui. Gravetinho. Faço mais uma picareta de diamante. Espera aí. Vou alimentar as vacas ali. Para ganhar o nível de XP que eu preciso. Vou pegar um pack aqui. Para alimentar as vacas. Acho que alimentando as vacas ali. Eu pego o nível facinho. Apesar que se fez a limpa aqui, né? É, eu matei umas aí. Umas? Meu Deus do céu, mano. Eu acho que não vai dar não. Tem pouca vaca. Alimenta, alimenta, alimenta mais. Aí, deu mais duas. Dá umas kills aí. Putz, mano. Deixa eu separar as que são filhote. Abrindo aqui do lado. Vamos ver se elas vêm. Ai, filha da mãe. Olha lá. Tá vendo? Os filhotinhos caindo. Oxe, uma. Estão subindo. Como é que essa aqui subiu aqui, mano? Ela subiu nesse bloquinho ali. Tem que tirar aquele ali que tem a tocha. Mas eu não coloquei esse bloco aí. Aí, agora foi. O que que elas... Mano, elas estão... Nossa, elas estão muito bugadas, mano. É a escada. É a escada. Caiu todos os filhotes lá? Tá, deixa eu dar umas espadadas aqui. Vamos ver. Nossa, saiu correndo aí. Espera aí. Espera aí. Foi nesse momento que o Nathan knew. Ele se... Espera aí, espera aí. Não! A experiência vai pra você. A experiência vai pra você. Ah, tá. Entendi. Vou ficar longe aqui. Meu Deus. Falta um. Nice. Peguei. Sobrou exatamente três vacas aqui. Aí, beleza. Vamos lá. Última tentativa desse episódio, hein? Cruza os dedos aí, Gabriel. Eficiência quatro. Ela tá marcando. Opa. Fortuna três. Ah, garoto! Aí, Jaclemos. Você é moleque, Jaclemos. Mano, pode ter certeza que o Jaclemos tá assistindo isso aqui agora e tava rezando pra não vir em Fortuna três. Também acha. Ele tava desesperado pra não vir Fortuna três, mano. Aí, Jaclemos. Se lascou. Vamos lá minerar esse diamante logo que tem pra minerar. Nossa, eu tava desesperado por essa Fortuna três aí, mano. E ela não veio só a Fortuna três, não. Ainda veio com eficiência, mano. Braba. Brabíssima. Eficiência quatro e a outra eficiência quatro, durabilidade três. E toque suave. 14 diamante, Gabriel. Deu 14 diamante, mano. Aí sim. É aí, Jaclemos. Não fala nada. Deixa eu ficar quieto. É aqui, ó. Aqui, 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 aqui. É aqui. 14. Aí. Opa. 25. Show de bola. 25 diamante. E tem mais ainda pra pegar aqui, só não lembro onde tá, mas depois eu vou achar. O mais importante é... É tá com o diamante já aqui no esqueminha. Tá na mão. Então, Gabriel, acho que finalizar esse episódio por aqui, né? Acho que é isso aí, cara. A gente deu... Deu bonzão. Deu bonzaço no final aí, mano. Tem que ter o chupa Jaclemos, né? Tem que ter. Tem que ter o chupa Jaclemos pra ele aprender a dar dica certa. Esse estigma ele vai carregar com ele o resto da vida, mano. É, isso aí não tem cura mais, não. Ninguém mandou ele me zoar. Me zoou durante a live. Bom, galera, é isso aí. Finalizar esse episódio por aqui. Agradecer o Gabriel aí por ter me ajudado. Deu bom. No próximo episódio aí, mexer com a parte da... Dessa... Meio que automação aqui de cozinhar as coisas aqui. Pedra, essas coisas que eu vou usar lá em cima pra fazer o castelo. Conto com a ajuda de vocês aí nos likes aí, nos views da série. Beleza? Gabriel, quer falar alguma coisa antes de ir embora? Não, não. Só o pessoal dando like aí, apoiando a série do canal, tá massa. Beleza? Então, como eu falei lá no começo lá, se não passar de 300 views, cara, não vale a pena pra mim. O Gabriel viu o trabalho que dá aí pra fazer. Tá sem graça nenhuma. Só é o trabalho. Pode ficar com o 7, Gabriel. Não precisa tirar, não. Ele fica salvo no meu personagem? Fica, fica no seu personagem. Ah, então beleza. Beleza? Finalizar por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, Gabriel. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Marcelo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau.